Dar a oportunidade de fazer uma faculdade a quem não conseguiu passar em uma universidade pública e não tem dinheiro para pagar uma particular. Esse é o objetivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, que em 10 anos ofereceu cerca de 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo. O programa Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsas parciais e integrais para estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares com renda familiar de até 3 salários mínimos, completa 10 anos nesta terça-feira. Jusceline Gomes, formada em jornalismo, fez parte da primeira turma do ProUni em 2005. Ela foi a primeira pessoa da família a ter um curso superior. Na época você fazia o Enem e aí se você tivesse uma nota boa, você recebia uma carta na sua casa falando para você entrar no site e escrever 5 faculdades e 5 opções de curso. E aí como a minha nota tinha sido bem boa naquela época, eu me inscrevi e foi a minha primeira opção, foi jornalismo, numa das melhores universidades privadas aqui do DF. 25% das bolsas foram parciais para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. A maioria das bolsas, 75%, foram integrais para alunos com renda familiar mensal de até 1 salário mínimo e meio. O ProUni se tornou uma via de acesso importante a esse grupo historicamente excluído da educação superior porque esses alunos não teriam condições de ingressar no ensino superior público gratuito porque ele é altamente competitivo, como nós sabemos. E o ensino superior privado, pago, tem mensalidades altas demais para eles. Então se abriu uma oportunidade muito grande e se tornou um grande programa de inclusão social. Com mais de um milhão hoje de bolsas concedidas e já com mais de 400 mil estudantes formados nesses 10 anos. Ter entrado na faculdade naquele momento, aos 16 anos, pelo ProUni mudou totalmente a minha vida, sabe? Em todos os sentidos, no aspecto intelectual, profissional, pessoal. Minha família, meu irmão também entrou pelo ProUni, agora tem uma prima minha estudando pelo Sisu no Mato Grosso. Então modificou toda a rotina da minha família e isso fez toda a diferença na nossa vida. Para as instituições de ensino que decidirem aderir ao ProUni, a vantagem é a isenção de impostos. Mais informações sobre o programa na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. Mato Grosso